Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max e galera é o seguinte, hoje eu trago pra vocês mais um vídeo trazendo notícias sobre Cyberpunk 2077. Hoje foi apresentado o quarto episódio da série Night City e eles mostraram bastante ali a respeito dos veículos presentes no jogo e já posso adiantar pra vocês que tá sensacional e também sobre os diferentes estilos dos personagens que a gente vai encontrar pelas ruas de Night City. A começar pelas diferentes categorias de veículos que a gente vai encontrar no jogo. Então basicamente nós teremos várias categorias e esses carros serão completamente diferentes, não somente na parte visual, mas também você vai sentir diferença na hora de dirigir. Isso é algo que eles enfatizaram bastante, que eles priorizaram muito essa sensação de você realmente estar dirigindo um veículo diferente. Não aquela sensação genérica, sabe? Que você pega em muitos jogos que tem por aí e que você dirige um carro, depois você dirige outro e parece que ele é uma cópia do carro anterior ou coisa do tipo. Então eles falaram que realmente você vai ter uma sensação muito diferente ao dirigir esses diferentes tipos de veículos. Então eles falaram aqui sobre as seguintes categorias. A Economy, que seriam aqueles carros mais normais que você encontra aí no dia a dia. Se a gente colocasse aqui pro nosso período atual, seria por exemplo, sei lá, um Palio, um Fiat Uno, esses carros mais normalzinhos, né, do dia a dia. Eles mostraram também a classe de carros executivos, que já se encaixa ali naqueles Rolls Royces, aqueles Mercedons, que a gente vê normalmente a classe executiva utilizando, né, carros mais luxuosos. Falaram sobre a Heavy Duty, que são carros pesados, né, tipo aqueles caminhos, zonas militares, aqueles carros mais pesados, tipo uma Hammer e outros do mesmo estilo. E como eu falei anteriormente, a ideia é que você sinta realmente diferença ao controlar esses carros. Não somente na parte de dirigibilidade, mas também o que você pode fazer com ele dentro da cidade, tá? Uma outra categoria muito interessante, essa aqui me agrada bastante, são os Sport Cars, os carros esportivos, que aí a gente tem uma gama bem extensa, né, que pode ser desde carros pra corrida, inclusive vão ter corridas no jogo, tá, galera? Eles falaram que vão ter diversas corridas espalhadas pelo jogo. Provavelmente aí elas vão entrar em alguma missão secundária, talvez em alguma missão primária, e provavelmente aquelas miscelâneas, né, que você acaba fazendo ali uma hora ou outra, então eu acredito que vai ser algo bastante frequente, uma vez que eles tenham enfatizado muito a respeito dos veículos. Eu vou falar um pouco mais sobre isso aqui ainda, né, ainda estamos seguindo com o assunto, mas eu achei interessante pontuar isso aqui pra vocês. E seguindo com a categoria dos veículos, nós temos uma que eu vou visar demais, que são os Hyper Cars, que são aqueles carros ultra luxuosos, ultra esportivos, que aí já seria mais ou menos aí no período em que a gente tem agora, é um Bugatti Veyron, é uma LaFerrari, sabe, aqueles super carrões mesmo, e que com certeza eu vou visar demais ter um desses. E é claro, gente, que essas são as categorias principais, mas aí vocês vão ter carros off-road, inclusive eles mostraram cenas de carros off-road, né, andando ali nos entornos de Night City, na área de Badlands, então a gente vai ter também essa dirigibilidade off-road pra quem curte. Eu curto bastante, na verdade, eu gosto de variação, na real, sabe, eu não sou aquele tipo de cara que pega um veículo e fica com ele pra sempre, eu gosto de variar na dirigibilidade. E obviamente nós também teremos motocicletas, variados tipos de motocicletas, né, que se encaixam aí desde a categoria Sport Bikes, Naked, Custom, Big Trail, entre várias outras. Então a gente realmente vai ter uma vasta gama de veículos em Cyberpunk 2077. Algo que eles enfatizaram também é que todos os veículos, eles têm a parte externa, né, então quando você estiver em um veículo, você vai poder utilizar a câmera em terceira pessoa, então você vai ter todo o visual externo muito bem modelado, inclusive eles disseram que eles tiveram muito cuidado em fazer essa modelagem, que, segundo eles, é uma mescla entre os carros que a gente conhece atualmente, né, a modelagem dos carros em um formato um pouco mais futurista. A gente percebe que realmente, né, o visual, ele é totalmente voltado àquele cyberpunk que a gente vê nos filmes e tal, então não é aquela coisa assim ultra futurista, é mais ou menos uma mescla do que a gente tem atualmente com um futuro não tão distante. E uma pergunta que eu tenho certeza que a gente se faz em relação a esses jogos é como a gente vai adquirir esses carros, né, como a gente vai conseguir eles? Então tem duas maneiras, basicamente. A primeira é você pegando emprestado por tempo indeterminado, conhecido também como roubar o carro na rua, você vai poder fazer isso, ou você vai poder comprar o carro dentro do jogo. Então, basicamente, se você curtiu algum carro, especialmente, ou alguma moto, você vai poder comprar e pedir esse veículo como se fosse o carpeado do The Witcher, eles até fizeram uma brincadeira ali que quando às vezes você chama o carpeado, ele aparecia em cima de um telhado, alguma coisa do gênero, eles falaram que talvez isso possa acontecer, mas eles estão otimizando para que não aconteça. Então, basicamente, você vai ter essa maneira de adquirir veículos no qual você pode comprá-los ou então roubá-los ali pela cidade. E aí vocês viram uma amostra dos carros, né, me pareceu bastante variado, tá? E um detalhe interessante que foi o que me empolgou mais em relação ao controle dos carros, né, a dirigibilidade. Quando eu falo carros, eu incluo motos também, tá? São veículos no geral. É que para tornar tudo isso mais realista, eles foram até pistas de teste, né, de veículos, e eles testaram mais de 40 veículos diferentes, pegando ali o som, né, desses veículos, inclusive eles mostraram ali um making-off, né, eles pegando ali com vários microfones em várias áreas diferentes do carro para que seja bastante precisa essa captura de som, e também mecânicas de física, como o carro se comporta em si. Então ali os produtores, os desenvolvedores, eles andaram junto com os pilotos profissionais para entender como esses carros funcionam. E essa tensão, cara, que a gente está vendo a CD Projekt Red colocar em Cyberpunk 2077, é o que me dá uma certa tranquilidade em relação à qualidade do produto final, sabe? É perceptível quando uma empresa realmente tenta entregar um produto em excelência, e por tudo que eu já tenho trazido para vocês aqui no canal, e tudo que vocês têm acompanhado diretamente, né, dos canais da CD Projekt Red, vocês percebem que realmente eles estão tentando entregar algo fenomenal. Seguindo aqui, galera, uma coisa interessante é que alguns carros, né, algumas marcas de carros e motos serão reais, que existem atualmente. Um dos exemplos que eles deram é o carro do Johnny Silverhand, que é o personagem do Keanu Reeves no jogo, que será um Porsche 911 datado de 1977. Então ele vai estar com um carro muito antigo, né? Levando-se em conta que o jogo se passa em 2077, ele vai estar com um carro muito, muito antigo. E vai ser muito interessante a gente ver também esses carros reais. E eles falaram ali que vai dar toda uma dinâmica diferenciada, uma sensação de que você conhece determinados veículos ali no jogo, além dos já comentados anteriormente aqui, né, com esse aspecto mais futurista e tal. E uma outra marca real também que vai estar no jogo é a marca de motocicletas ART, que é a marca, inclusive, criada pelo Keanu Reeves. Ele é um dos desenvolvedores dessa motocicleta. Se vocês pesquisarem no YouTube, vocês vão saber um pouco da história, né, o Keanu Reeves, ele é um motociclista, ele adora motocicletas. Então ele desenvolveu essa moto que, na verdade, é um estilo próprio, né? Ela tem um conceito próprio bastante interessante. E ela vai estar dentro do jogo, em um formato feito exclusivamente pro jogo. Mas eles mostraram ali um pouco da captura dos sons da motocicleta. Ele falou a importância, né, do som para os veículos. Isso é algo que eu vejo poucos jogos se preocupando, em especial jogos de mundo aberto, né? Jogo de corrida, às vezes, até se preocupa bem mais com isso, obviamente. Mas jogos de mundo aberto, às vezes, fazem um som bastante genérico dos veículos assim. E eles comentaram que o som, principalmente dos esportivos, né, ou dos customs, aquele som de motor mesmo pesado, ele vai estar muito bem implementado e você vai sentir essa força vinda do motor, o que eu acho sensacional. Também sou motociclista, sou adepto das motos esportivas. Deixa aí nos comentários. Alguém é motoca aí? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. E, realmente, essa força do motor, esse som vindo do motor e do escapamento é algo que te dá uma sensação muito mais imersiva quando você está pilotando uma motocicleta ou dirigindo um carro. E é muito bacana que eles estão se preocupando com isso também. E tendo visto toda essa parte de motores, veículos e tudo mais, eles falaram também um pouquinho a respeito dos estilos que a gente vai encontrar pela cidade. Estilo, a gente fala, que engloba tudo, né? Desde o estilo dos carros que você vai encontrar, mas também de como as pessoas se vestem, como as pessoas utilizam o estilo de cabelo, tatuagens, modificações cibernéticas. Algo que a gente vê realmente amplamente sendo mostrado nos trailers de Cyberpunk é que o pessoal é extremamente estiloso, né? Então, assim como a gente tem na vida atualmente, né? Que tem estilos, sei lá, esportivo, romântico, moderno, sofisticado, sexy, entre outros. Em Cyberpunk vai ter isso também de uma forma muito amplamente e visualmente perceptível, tá? Então, assim, não somente o seu personagem, que eu já falei pra vocês em vídeos anteriores, né? Vai ser amplamente customizável, desde a parte estética, o birubiru que você vai poder customizar também, entre outras coisas. Os personagens que você vai encontrar, os NPCs e tudo mais, eles vão ter os seus estilos próprios e diferenciados, dependendo do local que você estiver, você vai ver perceptivelmente isso acontecendo diante de seus olhos. E algo que as pessoas geralmente falam, né? Por conta de Cyberpunk ser em primeira pessoa, eu entendo que talvez você não goste de jogo em primeira pessoa. Normal, né? Cada um tem o seu estilo de jogo predileto, né? A sua câmera predileta e tal. Mas algo que eu não consigo entender é que eles falam assim, ah, mas você vai poder customizar o personagem, mas você não vai poder se ver em terceira pessoa. Na verdade é o seguinte, gente. A nossa vida é em primeira pessoa. Você não fica vendo o seu corpo projetado em terceira pessoa o tempo todo. Você enxerga. Você só vê o seu corpo, na verdade, quando você está diante de um espelho ou de um reflexo. E você vai ter isso também no jogo, além da câmera em terceira pessoa, quando você estiver em um veículo ou em uma cutscene. Então sim, você vai ver o seu personagem, você vai ver as suas customizações. Claro que não é igual um jogo em terceira pessoa, do qual você vê o tempo todo, né? Obviamente. Mas também não é essa coisa aqui assim, Ah, não vou jogar porque eu não consigo ver o meu personagem. Sério, eu vi comentários assim. Então se você atrela a sua experiência de jogo somente a você ver o seu personagem, né? Ignorando todos os outros aspectos do jogo, ok, é a sua opção. Mas eu acho um pouco raso demais a gente basear a nossa percepção de todo um jogo somente por ver ou não o seu personagem. Agora, uma coisa importante, né? que alguns pontos em primeira pessoa realmente são um pouco delicados, é que tem pessoas que têm motion sickness, que é quando você vê uma visão em primeira pessoa e você fica enjoado. Tem gente que não consegue jogar por conta disso. Aí já é outra história. Realmente é um pouco complicado. Inclusive, gente, aconselho que vocês que têm esse problema, deem uma pesquisada que tem maneiras de você amenizar bastante isso, tá? Tem jogos, por exemplo, que tem recurso de vinheta, que é quando você escurece os cantos da tela. Isso já faz o seu cérebro perceber mais o centro da tela, evitando com que a sua visão periférica te traga essa sensação de desconforto com o movimento. Existem outros recursos também que você pode aplicar, inclusive a distância que você utiliza da tela, o tipo de tela que você está usando, né? Monitor, TV e tudo mais. Então, deem uma pesquisada, porque eu sei que isso é muito chato, tá? Eu conheço gente que tem isso, realmente é muito complicado de lidar. Mas deem uma pesquisada que talvez vocês consigam ter um resultado bacana e mais confortável caso vocês joguem um jogo em primeira pessoa, beleza? Galera, basicamente é isso aí. Lembrando pra vocês que eu já trouxe outros vídeos falando das gangues, da cidade, entre várias outras coisas. Caso vocês queiram dar uma conferida, eu vou deixar linkado nesse vídeo aqui. E lembrando que Cyberpunk 2077 tem o seu lançamento no dia 19 de novembro para PlayStation 4, Xbox One, PC, Google Stadia, PS5 e Xbox Series S e X. Uma coisa, gente, é que sempre que eles mostram que vai ter o lançamento para Xbox Series S e X, eles não estipulam se vai ter no lançamento já a versão com upgrade para a próxima geração. Então, eu não sei dizer para vocês exatamente. Inclusive, vou entrar em contato com a CD Projekt Red para tentar tirar essa dúvida e esclarecer para vocês num próximo vídeo. Uma outra coisa que a gente tem que lembrar é que caso você adquira o Cyberpunk 2077 para esta geração, ou seja, Xbox One ou PlayStation 4, quando você comprar o console de próxima geração, você vai receber esse upgrade de visual gratuitamente. Muito bacana. E é isso, gente. Muitíssimo obrigado por vocês terem acompanhado mais um vídeo aqui no canal. Não se esqueçam de se inscrever no canal, você que não é inscrito. Deixa aí para a gente o seu comentário, o seu like e até a próxima aí. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí